Como é que a gente pode ter uma igreja que, de fato, tenha relevância e tenha impacto na sociedade de ouvir? A IBNU começa com um sonho. Eu havia morado um tempo nos Estados Unidos e tinha retornado a São Paulo, no Brasil, e conversamos com vários amigos e irmãos que estavam pensando, olha, como é que a gente pode ter uma comunidade cristã, uma igreja, que, de fato, tenha relevância e tenha impacto na sociedade de hoje? Então, nós percebemos várias pessoas refletindo sobre isso, e Deus preparou o caminho em que nós começamos a trilhar e pensamos como e quando a gente vai conseguir fazer isso. E por ação especial de Deus, tudo deu certo para iniciarmos ali, em 2006, no WTC de São Paulo, com a proposta de ser uma comunidade saudável para uma cidade melhor, enfatizando aí o Evangelho na sua essência, na sua raiz, e começando, então, as nossas reuniões com o foco maior de alcançar aquelas pessoas interessadas na fé e com pouca oportunidade de ouvir o Evangelho. No começo, nós éramos mais ou menos 20 pessoas, o sonho começou muito pequeno e limitado, numa sala que, apertando, caberia no máximo 80 pessoas. E, graças a Deus, o sonho prosseguiu, o sonho caminhou, floresceu, por caminhos que foram abertos da parte de Deus, e a IBNU, então, nasceu e tem caminhado aí para a glória de Deus, em sintonia com a sua missão. Olá, seja bem-vinda a esta celebração. Estamos aqui para louvar a Deus e aprender mais da sua Palavra. Convide seus amigos e familiares no link. Vai ser uma festa! Alguém vamos adorar em uma voz. 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 Alguém vai adorar em uma voz. Alguém vai adorar em uma voz. Se vamos encontrar turins Trompetais vão ressoar E a bandeira é junto a mim Alguém vamos adorar Em unidade no Jesus Temos razão pra cantar Em harmonia celestial Alguém vamos adorar Em uma voz Toda a tribo louvará Em uma voz Toda a língua virá Que o Senhor é bom Sua misericórdia Amor entrega no céu Em uma voz Vem ouvir Vem pra voz Se adore Em uma voz Vem ouvir Em uma voz Em uma voz Em uma voz Toda a tribo louvará Em uma voz Toda a língua virá Que o Senhor é bom Sua misericórdia Em uma voz Amor entrega no céu Em uma voz Vem ouvir Em uma língua Que o Senhor é bom Que o Senhor é bom Sua misericórdia Amor entrega no céu Em uma voz Vem ouvir Em uma voz Em amor Onde é uma voz, vem e ouve, tem uma voz. Oi, eu sou Kati, eu sou do Chile. E o Senhor tem colocado em mim um amor muito especial pelos universitários. Eu tenho desenvolvido um ministério lá no Chile. E eu tive o privilégio também de continuar trabalhando ele aqui em São Paulo. E eu recebi o desafio de acompanhar o movimento na USP. E a gente pensa às vezes que a universidade é um lugar muito hostil para o evangelho. Ou para que as pessoas conheçam de Deus. E eu concordo com isso a maior parte do tempo. Mas o Senhor é muito maior que tudo isso. E ele está chamando muitas pessoas, da USP mesmo, mas também do estado aqui em São Paulo. Para chegar mais perto dele. Para aprofundar o seu relacionamento com ele. E isso tem feito muita diferença nas universidades. Na USP, em específico, a gente vê um movimento muito fértil. Estudantes muito dinâmicos, desfrutando o seu relacionamento com Deus e de compartilhar dele com seus colegas. Eu sou muito grata a Deus pelo privilégio e a honra de ver o seu agir de tão perto. E também agradeço poder contar com a IBNU na igreja que entende que a universidade é um lugar chave para as cidades. E que o futuro desses estudantes também, nas mãos do Senhor, pode ser assim incrível. Então, muito obrigada a Deus pela sua obra e porque ele nos convida a ser parte dele. Boa até os confins da terra, proclama a Tua palavra. Anunciar o amor de quem morreu e se entregou por mim. Se ele foi capaz de me amar assim, como um pecador entregue ao mal. Não poderia mais viver só para mim. Vou viver pra Cristo até o fim. Vou viver pra glorificar ao meu rei amado, salvado. Nunca vi um amor igual que a todos quer livrar do mal. Sempre te amarei e te servirei pra sempre. Se ele foi capaz de me amar assim, como um pecador entregue ao meu rei amado. Se ele foi capaz de me amar assim, como um pecador entregue ao mal. Não poderia mais viver só para mim. Vou viver pra Cristo até o fim. Vou viver pra glorificar ao meu rei amado, salvado. Nunca vi um amor igual que a todos quer livrar do mal. Sempre te amarei e te servirei pra sempre. Pra sempre, sempre. Pra sempre, sempre. Amarei e te amarei e te servirei. Sempre te amarei e te servirei pra sempre. Pra sempre, eu te amarei, Senhor. Pra sempre. Eu te amarei, Senhor. Pra sempre. Eu te amarei, Senhor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, de Salmo 23. E isso mostra que a gente pode ser grato por tudo, né? Porque Deus está conosco. E eu queria convidar vocês a estar orando comigo nesse momento. Agradecendo pelas coisas que Deus tem feito nesse ano. Pela presença dEle na nossa vida. Como a gente pode desfrutar de comunhão com Ele, com o próximo. Então, vamos orar junto. Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Deus, pela comunidade, Senhor, da IBNU, Senhor. Muito obrigado, Deus, pela Tua presença, Senhor, no nosso meio, Senhor. Muito obrigado, Deus, por nos guiar, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por como o Senhor tem nos conduzido nesse ano, Senhor. Como o Senhor tem nos guardado, nos direcionado, Senhor. A gente pode confiar em Ti, Senhor, em todas as coisas, Senhor. O ano que vem, Senhor, se aproxima e Deus, o Senhor, vai à nossa frente, Deus. Eu quero colocar diante de Ti, Senhor, as necessidades, Senhor, da nossa comunidade, Senhor, de cada membro, Senhor, de cada pessoa, Senhor, que esteja passando, Deus, por situações difíceis, Senhor. Tu és um Deus consolador, Senhor, Tu és um Deus próximo, Deus. Eu te peço, Deus, que o Senhor visite, Senhor, cada membro, Senhor, da nossa igreja, Senhor. Que o Senhor possa, Deus, estar perto, consolando, Senhor, e dando, Senhor, esperança, Senhor, a cada um, Senhor. Mais uma vez, obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, pelo Senhor Jesus. Obrigado pela Tua salvação, Senhor. Obrigado, Deus, porque a gente tem tudo o que a gente mais precisa, Senhor. Como diz o Salmo 23, Tu és o nosso pastor e nada nos falta. Em nome de Jesus. Amém. Como a chuva traz A prova do Teu cuidado Te sinto aqui Como o vento faz Me lembrar o Teu toque Envolve-me Como gota no oceano Sou eu em Tuas mãos Minha visão é limitada Quero Tua direção Quero Tua direção Para saber qual é o caminho Para iluminar meus passos Tua palavra é o que me guia Jesus Brilho do farol Brilho do farol A estrela da manhã Minha razão pra prosseguir Quando eu não vejo o chão Reflete em mim Reflete em mim Tua luz Expulsa a escuridão Eu quero Te fazer feliz Sendo um espelho Teu Envolve-me Como o tempo faz Me esquecer das lembranças De gratidão Como o tempo faz Me esquecer das lembranças De gratidão De salvação Eu não quero ser ingrata Vendo só o que Deus não fez Mas eu quero adorá-Lo Entregar-me outra vez Entregar-me outra vez Diante da grandeza Da Tua perfeição e da luz Que faz pulsar forte Cada dia o meu coração Brilho do farol Brilho do farol A estrela da manhã Minha razão pra prosseguir Quando eu não vejo o chão Reflete em mim Tua luz Expulsa a escuridão Eu quero Te fazer feliz Sendo um espelho Teu Envolve-me E faz transparecer a minha decisão De ter Jesus vivendo no meu coração Mesmo que o mundo desmorone Ou que tudo me vá mal Eu quero te honrar Eu quero te honrar Eu quero te honrar E resplandecer Eu quero te honrar A estrela da manhã Minha razão pra prosseguir Quando eu não vejo o chão Reflete em mim Tua luz Expulsa a escuridão Eu quero te fazer feliz Sendo um espelho Teu Envolve-me 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 Deus seja louvado Neste novo dia Quando vamos refletir Sobre a palavra de Deus E você já ouviu falar Que a gente não consegue Tapar o sol com a peneira Pois é Hoje vamos falar Que não dá pra tapar a luz Nem que se queira Sim, para falar desse tema Tão importante na Bíblia Nós vamos ler O texto de 1 João Capítulo 2 Versículo Desculpa, capítulo 1 Do verso 5 Até o verso 10 A Bíblia nos diz o seguinte Esta é a mensagem Que dele ouvimos E transmitimos a vocês Deus é luz Nele não há treva alguma Se afirmarmos que temos comunhão com ele Mas andamos nas trevas Mentimos e não praticamos a verdade Se porém andarmos na luz Como ele está na luz Temos comunhão uns com os outros E o sangue de Jesus, seu filho Nos purifica de todo pecado Se afirmarmos que estamos sem pecado Enganamos a nós mesmos E a verdade não está em nós Se confessarmos os nossos pecados Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados E nos purificar de toda injustiça Se afirmarmos que não temos cometido pecado Fazemos de Deus um mentiroso E a sua palavra não está em nós Com certeza Com certeza Um dos temas mais impressionantes Assim, extraordinários da Bíblia Tem a ver com a ideia da luz Observe, por exemplo Que a primeira ordem A primeira palavra divina Desde o início de tudo É Haja Luz Vaiomer Elohim Yerior Começa lá o livro de Gênesis Depois de dizer que no princípio Deus criou os céus e a terra E a terra era sem forma e vazia E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas Quando se dá propriamente a criação A primeira coisa é Haja Luz É interessante a gente ver isso Por quê? Porque essa ideia aí da criação É que a palavra divina Irrompe numa espécie de estado Fundamental inicial de tudo Onde existe trevas e escuridão E a ação criadora de Deus Traz exatamente Luz Que tem um sentido extraordinário De vida Tem a ver com retidão Tem a ver com diretriz da parte de Deus Isso vai ter um significado extraordinário Em toda a Bíblia É por essa razão E agora a gente pode pensar No que estamos vendo Esse é o momento assim de falar De luz em dezembro Todo mundo está lembrando aí Na época de Natal Das luzes Da iluminação Inclusive No dia de hoje Nós temos o início da festa de Hanukkah Que é a festa das luzes Exatamente mencionada em João 10, 22 Celebrando aí Aquele momento especial Quando os judeus conseguem se libertar do domínio Aí a grego se leu-se depois de uma época de muita opressão Pois é A luz muitas vezes acaba se perdendo Ela acaba se apagando E isso na Bíblia é visto de uma maneira bastante negativa e complicada E essa questão de como a ideia da luz é tratada e trabalhada Vai muito além daquilo que a gente observa na própria criação É interessante, por exemplo Que a gente vai observar Que a referência A presença especial de Deus no meio do povo de Israel Na sua trajetória no deserto Está ligado exatamente com tudo aquilo que tem a ver com a luz Você vai se lembrar No tabernáculo Nós tínhamos o lugar santo E eu diria que Um dos elementos mais assim extraordinários Tão extraordinários Que até hoje Ele é uma das referências De toda a tradição bíblica e judaica É exatamente a menorá A menorá Que é a única peça dentro do candelabro A única peça, o candelabro dentro do tabernáculo Que não tinha medidas específicas Era feita toda de um talento de ouro Mais ou menos uns 35 quilos E ela tinha exatamente sete lâmpadas Que deveriam ser acesas pelos sacerdotes Então essa ideia de iluminação De luz, de fogo Era absolutamente pertinente A tudo aquilo que envolvia um simbolismo Da santidade de Deus Da presença de Deus E da bênção de Deus Que inclusive traz o que é chamado A luz do seu rosto Sobre o povo Portanto essa caminhada com Deus É chamada tantas vezes De um caminhar na luz É um caminhar Que traz Esses desdobramentos Da vida Da presença e da bênção de Deus No meio do seu povo De modo que isso envolve a criação Como nós vimos Envolve a redenção dos israelitas no deserto E envolve essa maneira especial De cultuar a Deus De celebrar a presença de vida Naquilo que tem a ver com toda essa referência Litúrgica No antigo testamento Mas quando nós chegamos ao novo testamento Essa ideia de luz Certamente vai estar presente Com muita clareza Por isso é muito interessante Que nós vamos ver E essa celebração permanece até hoje A gente vai ver Tudo aquilo que está presente Por exemplo Na época de Natal Que é tão luminosa Que a gente às vezes olha e fala Isso parece não ter lá grande valor Mas observe que o mundo antigo Entendendo Que a presença do sol A presença da luz Que trazia calor e vida Era tão importante Que os antigos Até mesmo no ambiente pagão Eles que assim adoravam O sol e o calor e a luz Em função disso Entendendo que eles eram A referência em si mesmos De uma espécie de divindade E quando a gente vê isso Lembre-se por exemplo Que Roma dizia Que o seu fogo jamais se apagaria Os antigos egípcios mesopotâmios Adoravam o sol Toda essa questão estava presente Quando a fé cristã Se torna predominante Nós vamos ver uma substituição Dessa luz sem referência Para a ideia nítida De que a luz verdadeira E o sol da justiça Tinha a ver com a chegada De Cristo Jesus Nosso Senhor Por isso O que acontece No Natal Bíblico É interessante Se lembra Jesus podia ter nascido No meio-dia Ou às vezes O dez da manhã Ou à tarde Não, é no meio da noite No meio da noite A coisa começa Como brilhando Porque há aqui Uma ideia clara De que o que acontece Em Cristo Tem a ver com uma nova criação Assim como Lá em Gênesis Deus disse Do ponto de partida Da criação É tudo escuridão E a luz Vem brilhar Depois do Haja luz Agora Na nova criação No novo testamento Também a noite Ela é Surpreendida Invadida Com toda aquela Luminosidade dos anjos Com a estrela de Belém Com tudo aquilo Que aparece luminosamente De tal forma Que esse elemento É guardado Na história Por isso Que a gente vê Tanta essa questão Da luminosidade Luminosidade Que está presente Até mesmo Ainda hoje Na própria Tradição judaica Então Você tem A menorá Na festa Do Hanukkah Eles celebram Acendendo Ali Cada uma das luzes Até mesmo Para receber O Shabat O sábado A tradição judaica Tem essa questão De acender velas Acender luzes Por causa disso Então veja Quanto que nós temos De história De elementos Que tem conexão Com essa realidade Bíblica E se lemos Primeiro a João Quando abrimos No começo Do evangelho Lá em João Capítulo 1 O que é que nós vamos Encontrar No princípio Era o verbo E o verbo Estava com Deus O verbo Era Deus Ele estava com Deus No princípio Todas as coisas Foram feitas Por intermédio Dele Sem ele Nada do que existe Teria sido feito Nele estava a vida E esta era A luz Dos homens A luz Brilha Nas trevas E as trevas Não a derrotaram Uma espécie De conflito Que aparece aqui E o texto Prossegue Dizendo O seguinte Surgiu um homem Enviado por Deus Chamado João Ele veio Como testemunha Para testificar Acerca da luz Afim de que Por meio dele Todos os homens Cressem Ele próprio Não era a luz Mas veio Como testemunha Da luz Estava chegando ao mundo A verdadeira luz Que ilumina Todos os homens Então vamos observar De fato que Aquilo que tem a ver Com Deus Com a palavra divina Com a iluminação Daquilo que tem a ver Com a nossa vida Na nossa relação Com Deus E como é que a gente Dirige a nossa caminhada Está totalmente Podemos dizer Plenamente Iluminado Aqui Por tudo Que essa Luz Representa Portanto O que significa Isso Para onde Esse entendimento Vai nos levar Vamos observar Que vimos lá Em 1 João E já vamos voltar Para entender Os detalhes do texto Mas a própria Perspectiva De que essa luz Está ligada A criação A redenção E a diretriz Do povo de Israel Na história A lembrança Daquilo que Deus fez Por esses momentos Especiais Quando a gente Liga as luzes Ilumina tudo Traz Essa compreensão De maneira concreta A respeito do que aconteceu Na história Mas Mas Mais do que isso Nós temos Uma relação De conflito Entre a luz E as trevas E que acentua A importância Da redenção Por isso Por isso a proposta De Jesus É interessante E aqui Chama a atenção Muito O que aparece Em João Capítulo 8 Versículo 12 Um texto Que você Precisa lembrar E até mesmo Memorizar Para sempre Falando João 8 12 Novamente Ao povo Jesus disse Eu sou a luz Do mundo Quem me segue Nunca andará Em trevas Mas terá A luz Da vida Então João Acentuando Essa situação De oposição A Deus E a sua obra Enfatiza muito Essa questão De que se alguém Crê Ou rejeita A fé De se Alguém Permanece Em Cristo Ou não Permanece Se alguém Está na luz Ou não Está na luz E ele então Fala sobre Jesus ser a luz Do mundo E é solicitado Que se ande Quem me segue Não dará em trevas É interessante Que isso na verdade Quando a gente olha João capítulo 7 Nós vamos ver Jesus lá na festa Das cabanas Uma festa Que celebrava A famosa festa De Sucote Que tinha A ver Com a Manutenção Do povo Na sua Trajetória Do deserto E nós vamos Ver que no final Lá no último dia Da festa Jesus Aparece Dizendo Quem tem sede Venha a mim E beba E aí ele Continua Nesse confronto Com alguns líderes Religiosos E depois De dizer Reafirmar Que ele é água Da vida Existe uma coisa Interessante Que você vai ver No evangelho De João Várias coisas Que definem Para nós Quem Jesus é Jesus na sua Relação clara Com aquele Que é o Emmanuel Que é divino Vai dizer várias vezes Eu sou Eu sou Eu sou Que é uma referência Que evoca O Deus Todo poderoso Ele vai dizer Que ele é água Da vida Ele vai dizer Eu sou a luz Do mundo E isso tem Um certo paralelo Com o que a gente Vai ver No livro de Hebreus Para apresentar O que a gente Pode chamar De uma Cristologia Do novo testamento Muito nítida E quando Ele diz isso Ele diz na sequência E é interessante Porque Quando a gente Olha daqui Para frente Você vai ver Muito João Trazendo essa ideia Lembrando De que esse povo Andou pelo deserto E que A caminhada Com Cristo É algo parecido Porque no deserto Também eles foram Iluminados Lembre-se De que Havia aquela coluna Que trazia luz Para o povo Enquanto os egípcios Que os perseguiam Não tinham essa luz Eles então Caminharam Sob A luz De Deus Então essa Apresentação De Jesus Depois no capítulo 8 Ele vai dizer Eu sou a luz do mundo Quem me segue Não andará em trevas Quando a gente Chega no capítulo 9 É interessante Nós temos a cura De um cego De nascença Que é exatamente A cura De alguém Que vai passar A ver a luz Então observe Que a ideia Clara De luz Tem a ver Com a Revelação Importante Que precisamos Ter a respeito De quem Deus é Para termos A possibilidade De entender A realidade A nossa volta Nesse sentido A primeira coisa Importante Que nós aprendemos Sobre a questão Da luz Está relacionado Com Revelação E Conhecimento Por isso João Quando vai Falar Na primeira epístola Ele está Partindo Dessa ideia De que Deus é luz Claro que Evoca a ideia De santidade Claro que Evoca A ideia De vida Mas Especialmente A ideia De Revelação Da verdade Você sabe Que isso é Muito mais profundo Do que a gente Imagina Porque Na história Humana Muita gente Imaginava o seguinte Que não é possível Entender Os mistérios Da vida Não é possível Entender Nem a si mesmo E não é possível Entender Os mistérios Que envolvem O elemento sagrado Por isso De certa forma Se entendia Que a vida humana Meio que está Condenada A algum tipo De fatalismo Ela está Condenada A uma Falta de possibilidade De viver A vida Com uma percepção Adequada Do que está A nossa volta Quando As escrituras Trazem para a gente Essa ideia De que Deus é luz E que o primeira Ordem divina É exatamente Trazer luz E que Nós temos Na nova criação Em Cristo A revelação Daquele que é luz Isso significa Que agora Nós temos Acesso ao conhecimento Isso significa Que a nossa vida Pode ser Transformada A partir daquilo Que nós Aprendemos Quando alguém Imagina Aquela frase Complicada Não tem jeito É assim mesmo Não dá para entender Quer dizer Dá um desânimo Se é verdade Que a nossa capacidade De entendimento De interpretação E de inspiração Sobre o nosso coração São totalmente Insuficientes Para entendermos O sagrado A vida E a realidade O que a gente Vai estar fazendo Nesse mundo Realmente Sobra Um desespero Muito grande Uma falta De direção Por isso Que quem tem Contato com Deus Quer Aprender Na minha vida Eu tenho descoberto Isso Que gente Que de fato É atingido Por essa luz Quer dizer Você está num ambiente Extremamente marcado Pela escuridão Quando a luz Chega Imagina só O que acontece A gente Começa a ver E observar Uma série de coisas Que a gente Não estava vendo antes A luz Revela isso E por isso Essa luz divina É Exatamente Essa realidade Isso significa Então Que o primeiro desafio A gente está vendo Tantas luzes Aí Talvez revelando As lojas Revelando presentes Revelando um monte De coisa Mas A luz Deus deve revelar Para nós A necessidade De conhecimento Em Deus Não existe Treva Inclusive O texto Vai mostrar Os desdobramentos Do conhecimento Da luz divina E olha só O que João vai dizer Ele está combatendo Uma perspectiva Da sua época Que sugeria Que somente Pessoas As especificamente Iluminadas Tinham acesso A uma luz Diferenciada De modo Que eles podiam Estar por cima Dos demais Que eram inferiores E João vai combater Isso dizendo Pessoal Não é bem assim Esse pessoal Que diz que tem luz Na verdade Não sabe o que está dizendo Assim O que João vai dizer Para a gente Coisas importantes A respeito Dessa Realidade De conhecer A Deus E ter Luz Ele diz O que? Que quando Nós conhecemos A Deus Esse conhecimento De Deus Traz uma iluminação A respeito Da nossa Realidade E aí Nós entramos Nesse grande Campo de batalha Que tem a ver Com a história Da redenção Veja Quando a gente lembra Do que significa O início Do ministério De Jesus Quando se fala Lá da Galileia E se lembra Do que acontece Com a iluminação Que atinge A terra De Zebulon E Naftali Que lembra Para nós O que diz O texto de Isaías Capítulo 9 A gente vê Que o povo Que estava Em grande Em densas Em terríveis Trevas Viu Uma grande Luz Isso quer dizer Que a gente Não só tem Conhecimento Para enxergar A verdade Para poder Entender Sobre Deus Para ter Conhecimento E o pensamento Aclarado Mas mais Do que isso A gente agora Tem condição De enxergar A batalha Por trás Das cenas A gente A gente Não enxerga Na cena Do natal Só A manjedoura E o menino Jesus A gente enxerga Herodes A gente enxerga O império romano A gente enxerga Os problemas Que existem Na nossa vida E no nosso coração Então A luz De Deus É a luz Que revela Nos da capacidade De enxergar Onde é Que estão Os problemas Que assolam O mundo Por isso João Vai falar Com clareza A respeito Desse assunto E vai dizer O que Que Se afirmarmos Que estamos Sem pecado Enganamos A nós mesmos E a verdade Não está em nós Se afirmarmos Que não temos Cometido Pecado Fazemos de Deus Um mentiroso E a sua palavra Não está em nós Ou seja Como é difícil Enxergar Os próprios erros Como é difícil Ter uma autocrítica Saudável Porque a gente Nega Os nossos problemas E erros E quando finalmente Não tem jeito A gente acaba Tendo que admitir Aí a gente Entra numa atitude Depressiva Problemática E negativa Como é que a gente Enxerga isso Direito De uma maneira Positiva Para resolver A situação Com Bastante luz Luz do evangelho Luz de Cristo Jesus Luz da parte De Deus Portanto O que é necessário Necessário Fugir desse pensamento Equivocado Que nós Estamos Sem pecado Ou como diz A versão Tradicional Se afirmarmos Que não Temos pecado No sentido De gente Que diz Não eu não Fiz nada De errado Conheço pessoas Que não conseguem Fazer nada Na sua vida Porque nunca Admitem nenhum erro São incapazes De pedir desculpa São incapazes De perceber Seus equívocos E se afirmarmos Que não temos Cometido pecado Se afirmarmos Que não temos pecado Ou seja A gente é capaz De enxergar A realidade Da nossa natureza Pecaminosa Da nossa fragilidade Humana Ou seja A gente reconhece O que somos Por definição A priori E reconhecemos Os erros Objetivos Que fazemos Quando a luz De Deus Atinge a nossa vida A gente enxerga Que a roupa Está suja Que o negócio Está amarrotado Que a coisa Está fora do lugar É absolutamente Importante E necessário Portanto O que a luz Permite Permite Um movimento De limpeza De mudança De cenário Olha só Se confessarmos Os nossos pecados Muito bonito isso Ele é fiel E justo Para perdoar Os nossos pecados De maneira Completa E nos purificar De toda Injustiça Luz Conhecimento E revelação A respeito De Deus E da verdade Luz Capacidade De enfrentar Os elementos Negativos E problemáticos Da nossa vida Para que eles Sejam resolvidos A luz Da graça E do perdão E do poder De Cristo Jesus Essa luz Do evangelho Ela é uma luz Que vai além Da revelação Da verdade E da revelação Daquilo que envolve Os nossos problemas É interessante Que a gente Observa Que a própria Expressão Dessa luz Divina Ela tinha Elementos Internos E externos Então Por exemplo Até hoje As famílias Por exemplo No contexto Judaico No contexto Cristão Quando vão Celebrar Essa realidade Da presença Da vida E da revelação Divina Eles iluminam Dentro da casa Eles fazem Aquilo Dentro Para Falar Dessa luz Divina Ali no meio Do povo Como também Se acendia As luzes Da menorá No tabernáculo E no templo Mas também Essa luz Se expandia Para fora Essa luz Tinha Se fala Da glória Divina Tantas vezes Mencionada Toda a tradição De fé A Shechina Que não aparece O nome Especificamente Na bíblia Mas o conceito Dessa Dessa luz Que se expande Nas palavras De provérbios Que o caminho A vereda Do justo É como A luz Da aurora Que vai Crescendo Até se tornar Um dia Perfeito Então Esse elemento Externo Merece Atenção E nos Traz aqui Uma ideia Interessante Que Tem a ver Com os Desdobramentos De Andar Na luz O que é Andar Na luz É andar Com a compreensão Da revelação De quem Deus é E do que Esse conhecimento Traz De maneira Prática E objetivo Para a nossa vida Então é um caminhar Iluminado É um caminhar Sabendo o que está acontecendo Indo numa direção Correta Cheia de vida E promissora Por isso O evangelho De João Vai falar Muito Daqueles Que estão Na luz Daqueles Que estão Nas trevas As trevas Não derrotaram A luz João Chega ali Como testemunha Da luz E aqui Nós temos Mais detalhamento Nessa primeira Epístola Que nós lemos O que o texto Nos apresenta Veja Ele diz O seguinte Se afirmarmos Que temos Comunhão Com ele Mas andamos Nas trevas Mentimos E não praticamos A verdade Se porém Andarmos Na luz Como ele Está na luz Temos comunhão Uns com os outros E o sangue De Jesus Seu filho Nos purifica De todo O pecado É interessante Ver essa Ligação Curiosa De luz Com Comunhão Luz Com relacionamento Quer dizer O texto Diz Para a gente Que se andarmos Na luz Como ele Está na luz Nós temos Comunhão Uns com os outros Isso significa Que existe Todo um Direcionamento Da luz Não só Para entender O que é Preciso Sobre a Verdade Mas para Conseguir Caminhar Adequadamente Junto com A comunidade E é interessante Essa tradição Que a gente tem Nesse período Em muitas igrejas Cristãs Por exemplo Tem uma coisa Chamada As celebrações De advento Durante o mês De dezembro Todo Cada Domingo As comunidades Se reúnem Se acendem Uma determinada Vela Uma que fala De paz Outra Que fala De bênção Outra Então eles vão Colocando Para exatamente Mostrar Como é que Essa luz Tem desdobramentos Para as relações Humanas Aliás É interessante Que na própria Noite Do primeiro Natal Lá em Lucas Aparece exatamente Paz na terra Aos Aqueles A quem Deus Quer bem Os homens De boa vontade Mostrando Que os desdobramentos Dessa Revelação Divina Desse Deus Presente Desse Deus Que dá vida Desse Deus Que redime Desse Deus Que revela A verdade E traz um Elemento Diferencial Nas relações Humanas E a pergunta É como é que Isso acontece Acontece Pelo fato De que Quando a luz Divina Alcance E atinge A nossa vida Nós acabamos Quebrando O poder Das trevas E tirando Toda Máscara Que sugere Que somos Aquilo que não somos Tirando O nosso Poder Ofensivo De ataque Contra as Outras Pessoas Porque a luz Divina Revela Que todos Nós somos Frágeis Pecadores Necessitados Diferentemente Dos hereges Lá Do contexto De primeira João Não dá Para a gente Simplesmente Ficar dizendo Umas coisas Que a Bíblia Diz Mentimos E não Praticamos Na verdade Então Nesse Aspecto A luz Deixa Todo mundo Debaixo Do mesmo Foco Se caminhamos Na luz Enxergamos Os nossos Erros Objetivos Enxergamos A nossa Condição Humana E somos Atingidos Pela Verdade De Deus Quebramos O nosso Falso Trono Perdemos O nosso Espaço Indevido E agora Fica mais fácil Conversar Com os outros Sabe aquela Coisa Eu já vi Isso na minha Vida Algumas Sujeito As vezes Prepotente Dando ordem Daquilo Dando ordem De lá Criticando Todo mundo Falando Um monte De abobrinha E de coisas Indevidas Tentando Tapar o sol Com a peneira Tentando Impedir A luz O que não é possível Nem que se queira O que acontece De repente Se revela Um problema Daquela pessoa Se revela Um erro Daquela pessoa Se revela Uma falha Dela Ou aquela pessoa Que as vezes Está dizendo Para todo mundo Você Tem problemas Aí Você precisa Ser curado E todo mundo Tem que ser curado Dessa Daquela maneira Até que a pessoa Aparece um dia Doente Enfermo E aí Alguém diz Como assim Então a pessoa Como se diz Perde o chão Ela não tem Mais o que dizer Porque ela não tem O apoio Para Tentar Convencer Os outros A partir Da sua própria Prepotência Da sua própria Atitude Indevida Nesse sentido Aí sim Olha que coisa A gente Começa A ter Possibilidade De ter Comunhão Com os outros E o que é História humana É a história Da anticomunhão É a história De conflitos É a história De guerra História De oposição História De polarização História De defesa De particularidades Para tentar Atacar o outro Para A partir Da sua própria Prepotência Estabelecer Um domínio Perverso E pecaminoso Contra as outras Pessoas Os relacionamentos São problemáticos Interessantes Michel Foucault Nas suas reflexões Sobre as palavras E as coisas Dizia que Ninguém Fala nada Para comunicar Coisa alguma Ninguém Todo discurso Sempre É uma maneira De tentar Dominar o outro É uma coisa Impressionante Todo discurso É uma forma De violência Olha só A mentalidade dele Que por um lado Se entende Nesse mundo mal Porque alguém Chega ao ponto De dizer uma coisa Dessa É muito interessante Primeira João Que vai dizer O que? Se andarmos Na luz Como ele está na luz Temos comunhão Uns com os outros E aí sim O sangue de Jesus Por isso nos purifica De todo pecado Quer dizer A purificação Do sangue De Cristo Na nossa vida É o fator Que permite O relacionamento De Comunhão Com as outras pessoas Que permite A gente abrir Espaço Na nossa particularidade Individualidade Para ter Um relacionamento Real com os outros Por isso Veja só Por isso É que no reino De Deus Não dá Para ser Cristão Sozinho E isolado Com certeza Você vai dizer E eu até concordo Com muito Que é dito Olha Mas hoje Muitas comunidades Cristãs Estão adoecidas Existe Como se diz Por aí Um evangelho Um ambiente religioso Tóxico Eu vejo Muita coisa Isso sempre Foi assim Desde os tempos Bíblicos As cartas Do novo testamento São Escritas Para combater Um ensinamento Tóxico Problemático Desfuncional Pecaminoso E equivocado E herético Então sempre Quer dizer É como viver no mundo E falar Puxa Olha Eu não vou Parar o bairro Porque lá tem gripe Ah em tal lugar Eu ouvi dizer Que tem cachumba Ah não Eu não vou ficar Mais em tal cidade Porque lá Quer dizer É impossível Viver nesse mundo Apenas do ponto De vista Ideal Sempre haverá Problemas E equívocos E nós temos O que? A luz De Deus Que nos permite Caminhar Na direção Certa De acordo Com o que A escritura Nos apresenta Por isso É muito interessante Dessa vez Eu quero Deu o texto Aqui na nossa Bíblia A mensagem Perceber Os desdobramentos Dessa luz Essa luz Que agora É interessante As famílias reunidas Celebrando A luz De Deus Na criação Na nova criação Na redenção Essas famílias Tem o que? A gente tem ali As luzes Iluminando Uns aos outros Essa ideia De mutualidade Esse elemento É interessante E ele aparece Por toda parte E quando Nós vemos isso A gente vai perceber Que a finalidade Dessa luz No meio Do povo De Deus Era o que? Era que essa luz Viesse Se espalhar Por toda parte Para que As trevas Fossem banidas E nós Tivéssemos Luz De verdade Por isso Eu queria lembrar O livro de Isaías Tem aí Alguns textos Extraordinários Que são chamados Os textos Ligados ao Evad Adonai Ou seja O servo do Senhor Que fica claro Nesses quatro Cânticos de Isaías Que ali nós temos Referência ao povo De Israel E essas referências Se transbordam Para uma figura Messiânica Que vai além Do povo Que é contrastado Com o povo E que No novo testamento Fica claro Que se refere A Cristo Jesus Que num certo Sentido É apresentado Também como Israel Como o filho De Deus Assim como Israel É visto Como filho De Deus No antigo Testamento Então veja só O que diz Isaías 49 Eu leio a partir Do verso 5 E diz o seguinte E agora Deus Esse Deus Que me pegou Pela mão Desde o instante Do meu nascimento Para ser seu servo Quer que eu leve Jacó para ele De volta para casa Afim de preparar A reconciliação De Israel Que honra Os olhos Do eterno Esse Deus Seria Minha força Ele diz Mas recuperar As trios De Jacó Não é tarefa Grande o suficiente Para o meu servo Apenas reunir Os andarilhos De Israel Estou Estabelecendo Você Como Luz Para As nações Para que A minha salvação Se torne Global Então você Observa Só o que Que nós Temos aqui Essa luz Se desdobrando Para ter Um alcance Absolutamente Completo E Total Agora A luz Que ilumina Tudo Aqui É Uma luz Missiológica Uma luz De Deus Que vai Acabar Atingindo As trevas A escuridão Que envolve O afastamento Desconhecimento Desse mundo Sem Deus E que agora É alcançada Por Essa ação Tão significativa Que existe Na vida Daqueles Que foram Alcançados Por essa luz Não é sem razão Que Jesus Disse o que Para nós Duas coisas Interessantes Vocês são O sal Da terra E vocês São a luz Do mundo Se somos a luz Do mundo E ser a luz Do mundo Envolve Proclamar Essa luz E ser a luz Do mundo Envolve Apresentar As obras Decorrentes Da luz Em nossa vida Para que as pessoas Vejam Tudo isso E glorifiquem Ao Pai Que está no céu Então Dá para a gente Ter Esse Nosso mês De dezembro Bem iluminado Muito além Da festa De Hanukkah Que começa a ser Celebrada hoje No ambiente judaico Muito além Das luzes De Natal Muito além De toda Iluminação Que aparece Por toda a parte Nós vamos ter Uma luz Muito especial Então eu convido Você Nesse dia especial De fato A entender Essa realidade Tapar A luz É Não é possível Nem que se queira Não dá para Tapar o sol Com a peneira E não dá para Esconder A luz Nem que se queira Que luz é essa Que a gente não Se esqueça De modo nenhum Luz do conhecimento De Deus Luz do entendimento Da verdade Revelado Na sua palavra E que precisa Ser devidamente conhecido Você Não pode perder Essa referência Segundo Essa luz É a luz Que nos leva Ao arrependimento A compreensão Da nossa fragilidade De vida A luz Que ilumina A nossa vida Para darmos O passo Correto E enxergarmos A verdade E confessarmos Os nossos pecados Para sermos Perdoados De uma maneira Clara Terceiro Essa luz Que nos coloca Numa outra dimensão Que agora Permite Que a gente Esteja junto Iluminando Tudo junto Verdadeira Luz E que a gente Se lembre Nessa época Nessa semana Que vamos estar Celebrando os últimos dias Até o Natal Feliz Natal A todos Bem iluminado Com a iluminação Da palavra divina E não se esqueça Dessa grande verdade Tá para a luz Nem que se queira Será possível A luz Que vem Da palavra Verdadeira Deus abençoe A nossa vida E abençoe O nosso coração Amém Nesse final de ano A IBNU Consegue lembrar Tudo o que aconteceu Nesse período Que nós estamos vivendo Voltando As nossas atividades Normais No ano de 2022 Planejando Muitas coisas Para o ano De 2023 E nós Podemos ver Como Deus nos conduziu Nos abençoou Nos abriu portas Para sermos canais De bênção Na vida de tantas pessoas Ao longo Dessa pandemia Que ainda está Entre nós Com essa Questão da Covid E outros problemas Problemas de emprego E tantas outras áreas Que a IBNU Teve a oportunidade De levantar De reerguer Famílias Pessoas Restaurar O ânimo Dessas pessoas E Deus foi muito Misericordioso Com a nossa igreja E nos deu uma oportunidade Única Singular Nesse final de ano Nós estamos caminhando Para em 2023 Termos um espaço próprio E conseguimos atuar Mais intensamente Todos os dias Da semana Para podermos continuar Sendo canal de bênção Na vida das pessoas E nós estamos Nesse projeto Nesse momento De dízimos e ofertas Nós queremos relembrar Do nosso lugar Que é uma campanha Que nós já vemos Fazendo há alguns anos Já viemos fazendo Há alguns anos Mas que nesse momento Temos um objetivo Muito específico Que é Poder municiar A IBNU Com um espaço Que vai poder ser Utilizado para vários projetos Para abençoar vidas Para fazer outras atividades Em outros dias da semana E nós já estamos Na fase final De planejamento E de Planejamento arquitetônico Para ser apresentado Com a documentação E entrarmos no período De adequação do espaço Por isso nós convidamos você A fazer parte conosco Tanto de todos os projetos Que a IBNU tem apoiado Que você já viu Durante esse ano Como também agora Nesse final de ano Pensando aí Num presente de Natal Para a IBNU Uma oferta especial Para o nosso lugar Então eu convido você Nesse momento A colocar isso Diante do Senhor comigo Vamos orar Agradecendo pelas bênçãos Que Deus tem nos dado E também pedindo Que Ele nos oriente E nos capacite Para continuarmos Sendo sal e luz Em todos os lugares Que nós estivermos agindo Vamos orar Pai nós te agradecemos Porque o Senhor Nos dá a oportunidade De sermos bênção Na vida das outras pessoas Sermos instrumentos Nas tuas mãos Para abençoar A vida das pessoas E nós queremos Continuar fazendo isso Durante o ano de 2023 E durante os próximos anos Que o Senhor Nos permitir estar Aqui atuando Como uma agência Como um canal de bênçãos Para alcançar as pessoas Por isso nós te pedimos Que o Senhor Derrame da tua sabedoria Através Da ação Do teu Santo Espírito Nas nossas vidas Para que nós saibamos Como administrar Corretamente Os recursos Que temos recebido Das tuas mãos Tanto individualmente Nas nossas casas Como também Aqui na tua igreja Que esses recursos Que tem chegado A nós Sejam aplicados Única e exclusivamente Para a expansão Do teu reino Para que as pessoas Conheçam Essa mensagem Maravilhosa Da graça Salvadora E remedora De Cristo Jesus E nós queremos Agora Pai te pedir Também por esse Novo lugar Que nós estaremos Nos mudando No próximo semestre Que o Senhor Nos oriente Em como devemos fazer A preparação Do espaço As atividades Que vamos desenvolver Lá Que vidas Possam ser Transformadas Através Do teu amor Nas ações Que serão realizadas Nesse lugar Te pedimos Pelas pessoas Que tem contribuído Aqui com os projetos Da IBNU Te pedimos Por essa oferta Especial Que ela venha A cumprir O seu propósito O seu objetivo De transformar A cidade A comunidade Onde nós estamos Inseridos E todos os outros Lugares Que o Senhor Tem nos levado Assim eu oro No nome do teu Filho amado Jesus Amém Oi Lili Você está de novo Vestida de ovelha Ah Você veio muito preparada Hein Lilizinha Fica aí Oi crianças Tudo bom Olha só Olha a Liliz Se vestiu de novo De ovelha E eu vim aqui Com esse cajado E vestindo assim Com esse estuveiro Estubante O que nós queremos Contar para vocês Mais uma história bíblica Que se encontra lá Em Lucas 2 E faz parte Das histórias De Natal E vocês já devem Até estar adivinhando De quem era a história Né A história São Dos pastores Pastores de ovelha O que os pastores Tcharam Tcharam Estavam apavorados Ele falou assim Não tenho medo Eu trago boas novas Hoje Na cidade de Davi Nasceu o Salvador Que é Jesus Cristo O Senhor Como um sinal Vou falar para vocês Vocês não encontraram Um bebê Que é ele Que escreveu O nome de Jesus Para o bebê Uma menjedoura Uma menjedoura É um cestinho Feito de Às vezes Madeira Palha Onde os animais Poderiam comer E aí O anjo Falou tudo isso E os pastores Assustados E aí Crianças Vários anjos Surgiram no céu Começaram a louvar E cantar a Deus Lá nos céus Iluminando Iluminando os céus E os pastores Viram aquilo Junto com as suas ovelhinhas Assim Assustados Mas é isso O que os pastores Fizeram depois Vou dar para vocês Eles pegaram Arrumaram lá Tudo que eles tinham Com as ovelhas Se levantaram E foram andando Até a cidade Né Lili Eles procuraram Exatamente o lugar Que o anjo Tinha falado E aí eles encontraram Tcharam Claro que eles encontraram Exatamente O que o anjo Tinha falado Não foi Lili Junto com outros bichinhos Que não eram de pelúcia Assim não Eles encontraram Uma manjedoura Ih A Lili quer deitar Na manjedoura Deita aí Na manjedoura Eles encontraram Lá no meio De vários animais Numa estrevaria Um dos outros bichinhos Eles encontraram Um bebê Envolto em panos Conforme o anjo Tinha falado E esse bebezinho Crianças Vocês sabem muito bem Quem é quem é Você não sabe Lili Ele é Jesus Nosso Salvador Que havia nascido E de forma milagrosa Os pastores Haviam sido Antes da Lisada Glória a Deus Nas alturas Na cidade de Davi Tinha nascido Nosso Salvador Que é Cristo O Senhor Lembrem dessa história Crianças E guardem o coração De vocês Viu Um feliz Natal Para todos vocês Deus seja louvado Por tantas bênçãos Que tivemos Na IBNU Nesse ano De 2022 Nós agradecemos Pelo musical especial De Natal Presencial Que tivemos E você Está sempre Convidado A estar conosco Na IBNU Para celebrar A bênção De Deus E aprender Da sua palavra E poder servir No reino também É nossa alegria Muito grande também Porque ontem Nós tivemos Batismos Fechando o nosso ano Com muita alegria Gente amada Que abriu o coração Para o Evangelho E Deu o testemunho De Jesus Cristo Como Senhor e Salvador Na sua vida Grande abraço E parabéns a todos E você Ainda não teve Essa oportunidade Entre em contato Conosco Será uma alegria Você dar testemunho Da sua fé Aqui na IBNU Também Um recado importante Para você Que tem acompanhado A IBNU Aqui em São Paulo Nas nossas reuniões Presenciais Lá no WTC Nós não teremos Celebrações Nos dias 25 de dezembro E 1º de janeiro Nós retornamos Com as nossas celebrações Presenciais No dia 8 de janeiro Então Fique ligado Nos próximos dois domingos Não teremos Celebração presencial Mas A celebração online Continua Aos domingos Sempre Às 9h30 Nos acompanhe Como a chuva traz A prova do teu cuidado Te sinto aqui Como o vento faz Me lembrar o teu toque Envolve-me Como gota no oceano Sou eu em tuas mãos Minha visão é limitada Quero tua direção Quero tua direção Pra saber qual é o caminho Pra iluminar meus passos Tua palavra é o que me guia Jesus Brilho do farol Brilho do farol A estrela da manhã Minha razão pra prosseguir Quando eu não vejo o chão Reflete em mim tua luz Expulsa a escuridão Expulsa a escuridão Eu quero te fazer feliz Sendo um espelho teu Envolve-me Como o tempo faz Me esquecer das lembranças De gratidão A quem tudo fez E por meio da cruz Trouxe salvação Eu não quero ser ingrata Vendo só o que Deus não fez Mas eu quero adorá-lo Entregar-me outra vez Entregar-me outra vez Diante da grandeza Da tua perfeição e da luz Que faz pulsar forte Cada dia o meu coração Brilho do farol A estrela da manhã Minha razão pra prosseguir Quando eu não vejo o chão Reflete em mim tua luz Expulsa a escuridão Eu quero te fazer feliz Sendo um espelho teu Envolve-me Envolve-me E faz transparecer A minha decisão De ter Jesus Vivendo no meu coração Mesmo que o mundo Desmorone ou Que tudo me vá mal Eu quero te honrar Eu quero te honrar A estrela da manhã Minha razão pra prosseguir Quando eu não vejo o chão Quando eu não vejo o chão Reflete-me em tua luz Expulsa a escuridão Eu quero te honrar Eu quero te fazer feliz Sendo um espelho teu Eu quero te fazer feliz Sendo um espelho teu Envolve-me 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 Senhor